E um verdadeiro milagre acaba de acontecer com o 14º salário dos aposentados. Então se prepara aí que vem notícia boa para você que é aposentado, pensionista no INSS. Hoje, notícia oficial confirmada já pelos deputados. Eu vou dar aqui nomes aos bois e com certeza você vai querer saber dessa última novidade. Você estava sabendo, você que já está acompanhando as novidades do 14º salário. No vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre direitos do aposentado, sobre o 14º salário. Nós vamos falar de valores, vamos falar dessa aprovação e dessa última novidade que sim, gente. Para você que acredita em milagres, vai ficar muito feliz em saber dessa novidade. Você está na João Financeira TV, maior canal de financeira do Brasil que vem sempre trazendo as últimas informações para aposentados, pensionistas do INSS. Mas muito além disso, além de estar trazendo as informações, estou lutando junto com vocês. Pelo um povo que simplesmente estava esquecido, que não tinha mais vez e nem voz. E agora, com certeza, para você que vem acompanhando sempre as últimas novidades, pelo menos, já estão falando nos aposentados, nos pensionistas, estão sendo vistos e lembrados. Mas somente falar e ser lembrado ainda não adianta, não resolve os problemas dos aposentados. Mas toda história sempre tem um começo. Você pode fazer parte dessa história, para se sentir seguro em um canal que sempre vai trazer as novidades, falar a verdade para você e você ser reconhecido como verdadeiramente você merece e precisa. Então, faça parte dessa família que já um milhão de pessoas já fazem parte. Eu faço esse convite especial para você. Para você se inscrever agora nesse canal e não perder sempre as últimas novidades. Então, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E eu sempre gosto de saber mais de você também, antes de nós chegarmos com as novidades. Coloca a sua cidade, a sua região, de onde você vem acompanhando o nosso canal, como está a sua situação financeira. Coloca aqui o que você vem passando, as suas necessidades, porque aqui sim, eu gosto de ver sempre os seus comentários e divulgar o que o aposentado e o pensionista vêm passando. Como está se sentindo os aposentados e pensionistas brasileiros. E o 14º salário, que verdadeiramente se tornou uma novela nos últimos dias, nos últimos meses e no último ano, que é esse tão falado 14º salário e tão sonhado. Esse verdadeiro milagre que eu quero explicar para vocês e para você entender ainda melhor sobre o 14º salário, que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, foi aprovado na CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação, uma das comissões mais difíceis de aprovar, porque lá sempre faz a análise dos recursos, ou seja, se tem condições de pagar esse 14º salário, da onde vai sair o dinheiro. E para grata surpresa de muitos, nessa comissão mais difícil de todas, para quem acompanhou aqui em um recorde de audiência dos nossos canais, agradecer o Sandro, o Felipe e o Milton nessa batalha que também estivemos juntos lá em Brasília para pressionar, porque a estratégia também, você estava junto lá, era não dar quórum o suficiente, ou seja, em um fugir daquela votação lá, você sabe como funciona, sempre tem um número necessário de deputados para começar a sessão. E na CFT, quando começou, tinha pouca gente. E nós começamos a ligar, começamos a pedir para as pessoas mandarem e-mail, pressionar e simplesmente deu quórum o suficiente, praticamente ocuparam todos os postos e para feliz surpresa, aprovou. Agora, o grande problema aí, que vem um grande milagre também, que eu quero explicar para vocês, é que da CFT a tramitação normal é já passar para a CCJ, que é a próxima comissão da Câmara dos Deputados. Só que depois dessa aprovação, para ingrata surpresa dessa vez, o 14º salário não chegou na CCJ, segundo as palavras da presidente Bia Kicis. E eu não estou aqui diretamente para ofender, para questionar a autoridade dela, porém, ficou muito estranho esse pronunciamento da presidente Bia Kicis, dizendo que não tinha chegado lá o 14º salário. Segundo, a CFT e todas as pessoas que são responsáveis pelo envio desse projeto após a aprovação, confirmaram, mostraram documentos, mostraram documentos comprovando que saiu de lá o 14º salário. Então, teria se perdido no caminho o 14º salário dos aposentados? Teria tomado Doril, que sumiu o 14º salário? Foi questionado pelas pessoas, e eu quero dar o meu like para você agora, que mandou e-mail, que pressionou também a presidente Bia Kicis, e mais uma vez, a gente vai precisar de você, eu vou precisar de você. Porque presta atenção no que seria, teoricamente, um milagre, as pessoas estão perguntando aqui, João, dá tempo para dezembro, o que é esse verdadeiro milagre agora que aconteceu? É esse verdadeiro milagre que apareceu o 14º salário, quero confirmar a informação já aqui, mandar um super abraço para o relator Fábio Mitidieri, que está fazendo um trabalho brilhante lá dentro da Câmara dos Deputados, e ele passou em todas as sessões lá, todas as sessões, cobrando aí os que estavam de... E a informação oficial que está aí, confirmada, é que o deputado Fábio Mitidieri percorreu os chefes dos setores responsáveis pelo travamento da tramitação e recebeu informação do secretário-geral que o projeto de lei será encaminhado à CCJ ainda hoje. Então, o que vai acontecer agora? Se prepara aí, minha gente, porque agora a presidente Bia Kicis vai ter que receber o 14º salário lá. A gente está fazendo dois caminhos e você precisa entender o que isso significa. Um dos caminhos é passar por cima da CCJ, nós estamos cobrando todos os líderes, vai aparecer na tela e está a matéria completa lá, para nós não dependermos da CCJ, votar em plenário e aí passar direto para o Senado Federal. E agora, com a chegada do 14º salário, que deve nas próximas horas já constar no sistema, com a informação oficial interna nossa aqui dos deputados, nós temos informações privilegiadas aqui, e você é privilegiado de estar nesse canal, em saber em primeiríssima mão, de receber uma informação antes de todas as outras pessoas. Então, você que está assistindo esse vídeo, sinta-se privilegiado de receber essa informação antes mesmo que ela aconteça. Vai chegar lá o 14º salário. Ela tem que receber, o que ela tem que fazer? Nomear com urgência o relator, só que é um detalhe importante que você precisa saber. Ela vai ter que nomear o relator, ela vai receber lá, não tem como ela fugir disso. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que indicar um relator, e o prazo de apresentação de emendas será aberto por cinco sessões de plenário. Após esse prazo, a matéria pode entrar em pauta. Então, nós temos um prazo extremamente curto, a gente precisa de mais um milagre, um verdadeiro milagre, isso precisa ficar claro. Apareceu o 14º, já foi um milagre, porque eles iam sumir com esse projeto, ia ficar sentado, e você sabe como funciona lá. Vai aparecer agora o 14º, e precisa que seja nomeado com urgência um relator para ter a possibilidade de votar na CCJ, passar no Senado Federal, e aí o presidente sancionar. Esse prazo é extremamente apertado, mas o que comprova isso, que mais um milagre pode acontecer, e um milagre pode ter nome também, e um dos nomes é o Jair Messias Bolsonaro, você pode chamar como você quiser, porque se ele quiser pagar, ele vai pagar. E aí vai depender dele. Queria que você compartilhasse esse vídeo, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque o Auxílio Brasil foi pago muito rápido, foi mexido na PEC dos precatórios, foi alterado o que precisava pagar, e aí o que aconteceu? As pessoas já estão recebendo o Auxílio Brasil. E a Folha Complementar também, não dá para deixar de mencionar, pode acontecer. A vontade política vai definir tudo, mesmo que já tenha passado a virada de folha, que muitas pessoas estão questionando a virada de folha. As pessoas que receberam nos primeiros dias de dezembro, é referente ao mês de novembro, então a virada de folha deve acontecer aí, pelo dia 17 de dezembro, e depois disso necessitará de uma Folha Complementar, para pagar o 14º salário, se assim for decidido, e precisa ficar claro, é difícil, não é fácil, mas estou trazendo as notícias aqui, para nós lutarmos juntos. Que Deus abençoe você, e a sua família também, eu volto sempre aqui, quando eu tiver mais novidades. Legenda Adriana Zanotto